Ali tem um laguinho, tá vendo? Tem um chiqueirão ali, algumas imagens terrestres, tá? O pessoal é da água pecuária, então eles usam só para criação de gado, usam só como pasto mesmo, tá? E o pessoal que arrendou aqui usa a casa para morar. São 10 alqueires de terra. Tem bastante pé de frutas aqui, alguns pés de fruta perto da sede aqui, ó. Árvores frutíferas. Tem poço ali, ó, cento e poucos metros de profundidade. Tem aqui um pomar com uma variedade de frutas e árvores também, né, nativas e frutíferas. Colando então aqui, ó, o drone para mostrar para vocês. Vou mostrar, ó, a região. Charqueada fica a 180 km da capital paulista. Olha lá, Serra do Itaqueria, ó. Ó, eu vou até lá na divisa, onde que é, ó, tá vendo? Lá na estrada, ó. Tem a estrada aqui, que é a estrada velha de Charqueada, tá, ó. Ele vem até aqui, ó. Tá vendo, ó? Vem até aqui. Vou virar o drone aqui para vocês verem, ó. Ele já tem uma estação fotovoltaica ali, tá? Essa é a ideia praticamente aqui de negócio. Ou é pecuária ou plantação ou estação fotovoltaica, tá? Estou até dando uma mostrada para vocês aqui, ó. Quem comprar já está do lado, já, da subestação. Bem fácil de colocar para você em vestidor. Olha a subestação aqui, ó. Aqui é a subestação da cidade de Charqueada. Aqui já é uma usina, né? Uma estação fotovoltaica. E eu vou estar indo aqui, ó, para vocês verem aqui, ó. Na divisa. E até ali, ó. Tá vendo lá, ó? Ali, ó. Até aqui nessa área verde aqui, ó. Ó. E vem aqui, ó. Fica muito bem localizada, né? Perto do centro da cidade. E tem asfalto bem próximo. Não tem que pegar muita estrada de terra nem nada. E do lado da subestação pega celular, pega internet. Ele tem 110, tem 220. Tá vendo? Essas propriedades aqui vai também, vai meio de brinde, tá? Então é aqui, ó. Vou dar uma orbitada aqui para vocês verem, ó. Para vocês terem uma ideia mais ou menos do que. Do que tem. Ó. Dá para explorar de diversas formas aqui, tá, pessoal? É um V, ó. Tá vendo? 10 alqueires. Ficou interessado? Venha tomar um café conosco aqui. Mesmo que sem compromisso. Qualquer informação que você precisar, você pode perguntar que a gente responde com o maior prazer, tá? Todos os detalhes a gente vai ter deixando na descrição aí. Nós nos vemos nos próximos vídeos. Deus abençoe. Tchau, tchau. 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 Amém.